O Dingobel, o Dingobel, o Dingobel, o Dingobel, ele apresenta o domingo, sou o seu papai noel E aí caldo de cano Qual é o segundo feiro? Mano, se liga sua tropa, comecei o vídeo aqui agora num modo diferente aqui, doigo Oxi, 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 os caras pegou tirolesa Mano, se liga sua rapaziada, com o natal chegou no frontfire, já pode ter certeza que chegou, né, matropa Mano, se liga sua, tô aqui num modo aqui Que modo é isso aqui, velho? Confronto de neve Ó só, tem neve aqui, bexiga de natal Bem, eu entrei nesse modo aqui pra começar o vídeo, tropa E vamos ver que peixe, oxi, peraí, 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 peraí Tem um macaco congelado aqui, será que dá pra me pegar os toques? Que peixe é isso aqui, doido? É, rapaziada, os eventos no frontfire de natal não param de chegar pra gente, mané A cada dia a gente vai tendo novidades do que pode chegar e do que vai chegar, rapaziada E é claro que estamos aqui pra testar e mostrar tudo que vai chegar, né, mané? Se liga só, doido Começando mais um vídeo em clima natalino aqui, rapaziada E olha só, mano, tô jogando esse modo aqui de CS Que é o CS natalino, rapaziada Mano, vai segurando aí, como é que é, ó Tá tudo nervado aqui E vamos ver, tropa Se eu ganhar esse modo aqui, será que eu ganho alguma recompensa? Porque agora eu falei, vai, tá cheio de recompensa, né, negão? Então vambora, olha o cara aqui, ó Eita, pega, peraí, tropa Opa, teve aí um Ah, e nem é mesmo, negão A gente tá cheio das novidades, cheio das recompensas Mano, eu já mostrei pra vocês, né, doido? Vocês viram o vídeo do GB lá falando do que a gente vai ganhar, né, tropa? Troca de nick, visual de habilidade e maquiagem do Top Criminal Tudo de graça Como é que é, rapaz? Porra, tem parada errada aí, irmão A Garena tá louca Tem cartão, troca nick, tem muita coisa de boa, tropa E que moda é isso aqui, velho? Deixa eu ver aqui Ó, tem uns balão no ar Dá pra explodir? Não dá, não E aqui? Uxi, que peixe é essa, mano? Que os cara tá criando? Você tá doido, tropa? É, mas, como vocês podem ver, literalmente, os natal chegou no Frontfire Com o modo, recompensas e tudo mais E, rapaziada, estamos aqui, mano Pra mostrar mais o que o pessoal tá falando Que pode chegar pro Frontfire E demorou, meu parceiro E saber como coleta, né, tropa? Cheio de novidade aí, rapaz Por isso que a gente tá jogando esses modos aqui Pra completar é tudo Eu gosto, hein? Ah, ó, você tá me ouvindo aí? Vou dar um boiá, caramba Deitei um aqui Boa Ó, um outro aqui, ó Cai, tropa Deitei Ó, tem outro Morreu também, cara Que viado, doido Aproveita Ah, não Deitei aqui Não, vai salvar aqui o lar, velho Acredito nisso, não Morreu Ah, oxi Tá, o que é isso aqui? Bexiga Beleza, cheio das neves Ah, quer saber? Já vou avançar aqui de uma vez, tropa Vambora, meu tio Vambora, meu tio Aí, ó Devei um No, rapaz O cocão desses negros aqui É muito varde da capa, tropa Vamos botar aqui, mano Pulei botando, pulei botando Ué, achei que o cara tava aqui Caraca, assim, tá muito fácil de dar cabo, louco Calma Cadê o outro cocudo? Boa vitória Caraca, só que o meu squad consegue virar, louco Vamos ver É, mano, pra que não tá ligado, rapaziada Esse é um modo aí que lançou Dentro daquele evento de Natal, né, tropa? Então, provavelmente, deve ter alguma coisa aqui, louco Então, não vamos perder Vamos começar o vídeo assim Tentando ganhar recompensa aqui já, nego Aí, boa, boa, boa Bora, mané Missão Natalina, rapaz Completar os eventos Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aqui Olha o cara aí, ó Aqui Mata, mata, mata Deitei Muito capa Deitei Vou matar, vou matar São cinco Três capas, deitei Boa É, isso, tropa Dá pra gente virar, hein, viagem Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Oxe, ficou de noite Que peixe é essa, doido Tô aumentando Pega HP a cada segundo Ué, vai cair, né A gente vai perder HP, é isso? Vamos juntar Vem aqui, vem aqui Que doideira Ai, os caras aqui na frente Não dá nem pra gente chegar os caras direito, não, louco Eu tô luxando Boa, derrubaram um É isso Os caras tão ganhando essa habilidade ainda É, os caras tão ligeiros Finalizar aqui já Boa, finalizaram Vamos atrás, tropa Vamos atrás E os caras foram de direita Eu, 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 eu Boa Ah, não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dá pra pular alto Dá, ué Que isso Valeu, Natalina Vamos, vamos dar um punhão, viagem Vamos dar um punhão Bora, 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 bora Bora Mano Mano O que você ganha depois desse round Não sei Não sei o que a gente vai ganhar Cara, peraí Dá pra subir No teto aqui da casa Nossa, que derraviado Meu Deus Amassa, tropa Amassa, tropa Vamos subir, vamos subir Vamos subir Caraca Estou pulando, metendo bala Estou pulando, metendo bala Ó, o cara pulou Desceu, o cara desceu O cara desceu Pega, tropa Está aqui Subiu na casa de novo Marcado aí Vamos, eu vou pegar esse cara Eu subi na casa aqui O chaneiro aqui Ai Metei aqui É isso, tropa Acabou Boa Boa, boa, boa Natalina Opa Já vi Ai Boa, tropa É isso, doido Como é que ganha nessa missão Vamos ver, vamos ver Valeu Vitória Continuar Deixa nos comentários aí Quem jogou esse modo, mano Com o fronto nevado Caraca, tropa O novo modo de natal É, meu parceiro Como você está ligando, tropa Tem muita coisa chegando aí pra gente, né, mano Também E, mano, olha só, tropa Vamos ver se a gente está fazendo progresso aqui, louco Entrar O que temos pra gente? Explorar Opa Já vamos completar isso aqui também, tropa Beleza Deixa eu ver se eu subi de fase aqui, mano Valeu Eu estava no comentário de vocês ontem, mano Como assim se já zeraram isso aqui, louco? Rapaz, então os caboclinhos foram Eu zerou essa parada Como se já zeraram, uma tropa Mano, ainda tem muita coisa pra gente coletar Que vai chegar Que vocês estão ligados, né, tropa Tem a bandana de graça aí A barbinha, infelizmente, vai ser em forma de tokens, né Que a gente vai ter que gastar Mas já foi confirmado pra dia 25 E, mano, vamos ver que mais que a gente tem pra chegar, tropa Tem muita coisa ainda pra começar, tá, louco? Ó, o evento ainda não começou Proteção de equipe Cartão de proteção de equipe Mano, vai ter algum evento Não está no sinistro, tá? Ó, confronto nevado Que é o mapa que a gente estava jogando Esse mapa está indisponível Experimente outros mapas Como assim, mano? Acabei de jogar esse mapa, louco Véi, vocês são um conselho, rapaziada Dentro do seu Free Fire aí, mano Joga, pega os tokens, tudo Vai coletando agora, tá ligado, tropa? Porque a gente não sabe até quando esse trem vai ficar, né, velho? Então a gente vai sempre coletando Bem, se liga Vou pro meu emissão natalina aqui agora na ranqueada, tropa Jogar uma ranqueada aqui pra pegar mais chips Pra gente se preparar pra essas coisas gratuitas que tá chegando Demorou, louco? Só bora, negão É hora do show Ai, morri, 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 morri Na porra, mena Caralho, velho, me lasquei muito, velho Ele não tem mais chips Eu vi nada, caralho, mais ou mais Correndo de mim aqui Genial, genial Porra do cara comigo, velho, não vi não Morre não, caralho, cara Morre não, tropa, morre não, tropa Caralho, vim o meu aqui, mano Coloquei só a cabecinha nele Com medo e miseria, viado Ah, dava... Ah, quem é isso? Como é que esse cara não morreu? Vai Tô na traseira de vocês Cadê, cadê? Ele tá na leste Ih, dá ele na minha traseira não Eu, me servi, dá cem reais pra quem me salvar aí, por favor Ai, pessoal, ó Ué, cadê o cara? O cara me matou e correu, peidado Ele sentiu o meu... Salvando, 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 salvando a pôr do coração Salvando, salvando, salvando Não tem moeda pra salvar Ah, agora eu tenho, oxi Salvei, 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 salvei Deixa salvar não, deixa salvar não, tropa Bora Eu tenho o coração dele Muitos daninhos nele aí Não, atralizar os tênis Opa, também Eu que vou salvar Vem cá, tropa do leleu Vem cá, tropa do leleu Valeu Valeu Inclus mission except Vamo pra lá, vamo pra lá Nossa, agora eu tenho que pegar esses chips, né, tá ali, não tô esquecendo Você já completado o evento já, tropa? Ou você não tá nem aí? Vamo lá Vamo pra que a gente comecei a gravar Porra, dia é evento Poxa, recompensa grátis, eu gosto É, ok, troca de nick, né, falaram É, vai vir troca de nick, vai vir Caralho, é esse mesmo, viado, eu quero fazer esse evento aí É, vai dar bom, vai dar bom É, é tato de sala, né, amarelo Aham Ó, o MZ vai virar estampa de camisa ali Poxa, ele tá vindo com o nosso rumo aqui, cara Eu acho que a gente vive A cobalha vinha no verano a pureza O que faz, faz, faz E os caras, vai subir não, mané? Tá do lado do celeiro, na portinha, entendeu? Só na estreia, papo Ah, vou pegar os caras por fora Tem um bom rajadão Será que dá pra descer? Vou tentar descer, viado Por favor, não pega aí Não morre, não morre, não morre, não morre Confiamos em você, não Socorro, atrás do meu gel, 2 gel Ai, ai, me viram, me viram, me viram Lásquem, me lasquei Me viram, me lasquei Aí, pra caralho, gente Cuidado, não é meio demi, eu digo Doce do celeiro, doce do celeiro, valeu Vai, overch Descerado, Usually, wanya Mas e tem, e tem, e tem um Tô indo pra cima, tô indo pra cima. Tá por cima, velho. Palma, palma, palma. Deixo, aqui ó. Tem mais? Caraca, foi molestado. Nossa. O inimigo usa uma forma... Forma. Eu falei que ele ia ver a chamba de camisa, velho. Tava lá de trás, tava lá de trás. Tanta mina pra falar. Você quer falar da Beth? Boa! Turbo. Caraca, tá longe. Tem que achar o Nitro. 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 Olha a direita de cara. Toma meu jogo, da galera. Tá doceito, mano. Pera, pera, da cara não, pera aí. Eu tô pertinho. Eu vou chegar de lança já. Pronto, bora. Eu tô doente, porra. Cadê a marca aí dentro? Espirro na... Ah, deixa eu marcar, pera aí. Vamos pra lá. Aí, ó. Vamos pra lá. Caraca, tá bem longe, é? Porra, não tem nada nessa porra aqui, mano. Vamos pra lá. Essa grossa é normal. Esse VD é normal. Ó, então é boa. Ando devagar. Porque eu já tive pressa. O que é que eu já tenho de... Pegar atropelão, tu já tá com lança. Que isso ali, o apelo mais rápido esse carro aqui. Deixa eu ver se... Opa, opa, parece que você cai de trocação, tá? Uh, tem trocação, tá em trocação. Beleza. Deixa eu botar um lança na mão aqui. É, mas calma aí. Calma aí, porque eu tô com um previso. Não, você lasca aí. É. Não, ai. Porra, eu tô aqui na praia. Ah, o lança, moço. Poxa, não pegou, não? Cuidado com isso, velho. Ai, tem cara a costa, velho. Cara a costa, cara a costa. Nossa, tem dois aqui. Ai, a gente lasca. Tem dois comigo aqui. Tem dois comigo aqui. Tem um aqui. Só dá pra salvar um, viado. Só dá pra salvar um, velho. Só dá pra ver. Se amou. Peguei dois aqui com ele. Se é bom, tá massando todo mundo. Obrigado, obrigado. Que legal. Ai. Meu Deus. Ah, não. É que eu ganhei. Pura, viado. Por que que eu vou pegar o lança, viado? Pura. Cadê? Preciso de loot, velho. Balança, balança. O drop tá lá ainda, viado. O drop tá lá ainda. Vó pra cima, vó pra cima. O drop é aonde? Aqui no 75? Ali não é, lá. Uê. É cara, tá? Ah, tá. Velho. Maravilha. Preciso muito de loot. Pô, minha habilidade tá carregando. Pô, minha habilidade tá carregando. Pô, minha habilidade tá carregando. Que isso? Tem que segurar esse cara vindo da safe, viado. Não ruxa nem mim não. Tá carregando. Eu acho que o drop recorreu, velho. Pegar o cara que... Ainda morreu, ele salva os amigos. Ele era amigo do turbo, ele. Acho que ele era o nitro. Aí mete o turbo. O cara correu lá, tropa, ó, marcado. Muita bala ali, muito peito, muito peito. Boa, aí é o gel dele. Boa. Estou bagaçando o gel dele, bagacei o gel dele. Boa, é isso. Oh, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, o amigo dele. Três, não, dois, vai salvar ainda. Ai, caiu nas costas aí, viado. Onde está aonde? Está em cima da casa? Bora com ele, bora com ele. Vamos, vamos logo. Deitou. Boa. É assim, ó, só sabe, só sabe, só sabe, só sabe matar esse filho da puta e dá. Sem bala, garrega, tem que salvar. Pega esse cara logo, pega esse cara logo. É dois, é dois. Nossa, eu vou subir aí. Muita bala. Subindo, subindo, subindo que nem um doido. Não, tem que tapar, tem na casa abrata. Tem dentro da casa também, tem dentro da casa. Tem que ir na casa, tem que ir na casa, mas eu não consigo, eu não consigo. Tá, em cima da casa, calma aí. Calma aí. Calma, tem um em cima da casa aí, você matou? Valeu. Papou minha kill, se desgraçado. Tem cara vindo lá de baixo, tem cara vindo lá de baixo, tem cara vindo lá de baixo. Boa, boa, boa. Tô sentido, tá sentido. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já abri, já abri, já abri. Cagou um na esquerda também, acho. É. Quase deito, velho, quase deito. Quarenta dúvida de dano em um. Ai, tem muito cara lá em cima, piada. Na casa de baixo, tem cara vindo na direita. É. Por ver se eu consigo pegar aqui a visão de alguém. Ó, tem atrás da vire, olha, naquele drop lá ainda. Pera aí. Veio correndo. O cara lá, ele vindo. Tomou muita bala. Tem que comer cuidado com o cara na casa verde, piada. A gente tem que descer, velho. A gente tem que descer. Papo. Morri. Caralho. Não, morri não, velho. Peito, mano. Muita bala aí, Crazy. Muita bala. Vou pular não, velho. É mais de um aí. Nossa. Tem cara aqui também. Tá vindo comigo, velho. Tá vindo comigo, pegando na casa aqui. Poxa, o cara pulou aqui. Poxa, o cara pulou aqui. Apagasse o meu aqui. Me repapome aqui, eu. Tô. Tô, puxei o preso. Porra! Ave Maria, doido. Olha o famoso 3-trauma pra cá. Aí, me chama aí, me chama aí. Me repapome aqui, eu do lançador ali. Bora, bora, bora. Certo, não. Tá certo. Você acha que você pode me levar? Você não pode!